Lá por fora, Mateiro colocado. Em movimentos Pavarotti, Japan Bay. Atenção, foi dada a partida para o nono e último páreo de hoje. Pavarotti toma a ponta, Opus Magna lá por fora em segundo, Freixinecava em terceiro. Mateiro em quarto, Japan Bay em quinto. Na sexta colocação, Skadofax. Em sétimo, Ghost of Mars. Vão cruzando a seta dos mil metros finais de Pavarotti. Um corpo inteiro, Opus Magna vai atrás dele em segundo. Dois e três, Mateiro em terceiro. Freixinecava em quarto, Varus, Japan Bay em quinto. Em sexto, Ghost of Mars. Em sétimo, junto aos paus, Skadofax. Passam da primeira para a segunda, metade da grande curva. E Pavarotti segue ponteando. Lá por fora, Opus Magna em segundo. Do Mateiro vai se aproximando em terceiro. Aproximaram e da curva chegada, Pavarotti, Opus Magna, Mateiro e Freixinecava. Contorna a curva chegada e entram pela reta final. Pavarotti é o ponteiro. O Mateiro vai avançando sobre Opus Magna na luta pela segunda, com Freixinecava. Coladinho a ser quinta e na quarta avançando. Pisar a seta dos quatro centros do vencedor. Pavarotti, vantagem menor. Uma passagem excelente para Freixinecava, que rapidamente dominou. O Pavorotti vai parando pelo meio do caminho. Tomou a ponta Freixinecava e vai tirando um corpo inteiro. Mateiro em segundo. Opus Magna aparece em terceira, cinquenta do vencedor. Na ponta, Freixinecava. Mateiro em segundo. Freixinecava, direção do ACDN, pega fundo de canhota. Dois e três, Mateiro na dupla. Cruzou a faixa final. Vitória para Freixinecava. Depois, Mateiro, Escadofex e os demais. Vamos aguardar o placar.